O egocentrismo de Ciro Gomes Nesse vídeo eu quero convidar você a junto comigo fazer uma reflexão essa realmente é uma reflexão dentro do campo de uma filosofia política para a gente poder tentar compreender o fenômeno Ciro Gomes A gente vê muito assim nos noticiários sobre o comportamento do Ciro Gomes a sua maneira de fazer política nesse momento enquanto candidato à presidência da república e como todos já sabem os seus ataques contra o presidente Lula Afinal de contas o que há por trás de tudo isso? O que explica esse comportamento de Ciro Gomes? É um pouco sobre isso que eu pretendo trazer aqui para vocês Qual que é o meu posicionamento no que diz respeito ao Ciro Gomes? Por que o Ciro Gomes chama tanta atenção e vem chamando a atenção pelo seu comportamento, pela sua forma de fazer política no ataque contra o ex-presidente Lula? Isso porque o Ciro Gomes, se você pegar a trajetória do Ciro Gomes ele não é uma trajetória que você possa caracterizar como se fosse de direita Só para dar um exemplo Também não é bem esquerda Nós poderíamos dizer que o Ciro Gomes estaria mais aí no centro-esquerda ou que sempre estive dentro desse campo da centro-esquerda Mas não uma esquerda propriamente dita Tudo bem, isso aí é um outro entendimento que não vamos explicar aqui nesse momento senão o vídeo vai ficar muito longo Tá, ele tem uma trajetória E na sua trajetória, se você prestar atenção desde quando o Ciro Gomes foi ministro, inclusive, do presidente Lula Ele foi um defensor Ele falava bem do presidente Lula Tempos atrás Ele chegou, inclusive, até defender a Dilma Ciro Gomes Mas o que acontece? A história toda, para falar uma verdade, está de 2018 para cá E é aqui que vamos começar O Ciro Gomes, desde a campanha de 2018 Porque naquele período de 2018 Se vocês se lembrarem de tudo o que aconteceu prisão do ex-presidente Lula Depois, o presidente Lula Ele estava em alta Ele estava em alta Que já naquele período Ele poderia, inclusive, ganhar as eleições No primeiro turno Tem umas primeiras pesquisas que demonstravam isso Que ele já poderia ganhar as eleições no primeiro turno Ele estava bem mais alto do que o Bolsonaro Tá Aí o Lula foi impedido O Lula foi, inclusive, impedido Até de fazer propaganda para o Haddad Aí entrou a história toda, né? O Haddad que foi lançado No lugar do presidente Lula Para poder concorrer às eleições Tá Todo esse procedimento, vocês já sabem Só que O Ciro Gomes Ele esperava o seguinte Que como ele sempre teve Um Vamos dizer assim Uma queda Né? Uma queda Pelo PT Eu digo uma queda Não é só um pertencimento do PT Mas que ele defendia Eu já vi o Ciro Gomes Naquele programa Da Bandeirantes Aquele que passa tarde, né? O nome que agora não me recordo Do programa Mas ele fazia uma defesa Assim Ao PT E ao presidente Lula Né? Ao programa do PT Eu nunca me esqueço Por exemplo Desse programa Na hora dessa Eu vou ver se eu acho Esse programa Em algum lugar Tá? E Mostro, né? Ou cito ele aqui Mas ele O Boris Casoy Eu lembro Na época Ficou vermelho Igual um peru Né? E o Ciro Gomes Como diz o outro Botou todo mundo Dentro da sacola Né? Que tava ali na Bandeirante Que tava já Atacando E aquela coisa toda E ele foi um fiel Defensor Né? Acontece que Passou o tempo Eu acho que o Ciro Gomes Ele esperava uma recompensa Esse é o entendimento que eu tenho Ele esperava uma recompensa A recompensa Não aconteceu Né? Não aconteceu Ele não foi Nesse momento Né? Inclusive do lançamento Do Haddad Aquela coisa toda Aí A Manuela Dávila Que entrou como vice Ou seja É como se Algumas pessoas Fossem consideradas E ele fosse Desconsiderado Isso é um sentimento Do Ciro Gomes Tentando passar aqui Um sentimento Do Ciro Gomes Então tá Durante todo Esse período aí O Ciro Gomes Ele Tomou raiva Do PT Tomou raiva Do presidente Lula Por isso Eu quero dizer Aqui pra vocês Que Uma primeira coisa Que nós temos Que entender aqui Se a gente Não levar isso Em consideração Nós nunca vamos Conseguir entender As atitudes Do Ciro É porque é assim O problema do Ciro Com o Lula É um problema A princípio Pessoal Tá? A princípio É um problema Pessoal Ou seja É como se o Ciro Dissesse assim Olha Lula Você Me deixou De escanteio Em 2018 Por isso Agora Você vai levar As chilapadas Porque você merece Você merece As chilapadas Você merece A vingança Né? Às vezes A gente fala Esse tipo de coisa Aqui Tem gente Que estiver Me assistindo Vai pensar assim Nossa Mas é isso É isso Aqui que entra a questão O egocentrismo No mundo da política A gente precisa entender isso O egocentrismo Ele é Muito forte Ele é Muito forte Não importa a população Não importa os problemas Que a população Vem enfrentando O que importa Igual no sentido Do Ciro Gomes É a vingança Então Tudo que ele faz Né? Tudo que ele Demonstra Que ele é Uma pessoa Inteligente Isso não resta dúvida Que ele é uma pessoa Que tem até projetos Não resta dúvida Mas aquele Aquele ranço Que está ali dentro dele Contra O presidente Lula E a vingança Que precisa acontecer Que está ali Que o importante É assim Mesmo se o Bolsonaro Vença Por exemplo Lula Volte novamente O Bolsonaro O Ciro Gomes Não é muito problema Porque a vingança Está feita Tá? A vingança Está feita É não deixar Que o presidente Lula É Consiga Né? Consiga se eleger Volte novamente A ser presidente Da república Porque Ele é um cara Que me fez mal Né? No certo sentido Ele me fez mal Agora ele tem que pagar Ele me fez mal Ele tem que pagar Essa é a vingança De Ciro Gomes E aí como Eu disse pra vocês O egocentrismo Está muito presente No mundo da política E aí eu quero Chamar a atenção De vocês Que esse egocentrismo Não faz parte Apenas de um Ciro Gomes Não faz parte Apenas aqui Do mundo da política Como nós poderíamos Citar uma série De outros exemplos Aqui eu poderia Citar pra vocês Tem egocentrismo Do Sérgio Moro Tem um egocentrismo Fortíssimo De Bolsonaro E assim vai Tem uma série De egocentrismos Aí presente Tá? Agora vamos falar De nós E nós? Nós somos diferentes? A gente precisa Se analisar A gente precisa É Meio que Fazer um exame De consciência Porque A filosofia Inclusive Explica muito isso O mundo da política Isso que a gente Vê aí da política A gente não é Separado do dia a dia Do que nós Vivenciamos na sociedade A população Tem uma mania Uma grande parte Da população De separar De achar Que os políticos Estão pro lado E a população Está pro outro lado Como se os políticos Fossem uma entidade Talvez uma entidade Que veio do espaço Que estão ali Aquele grupo É um grupo de corruptos É um grupo de gente Que rouba É um grupo de gente Estou aqui Usando um termo Que é muito utilizado Em uma boa parcela Da nossa população E como se a população Fosse uma outra parte Separada Isso só existe Na nossa cabeça Na realidade Os políticos Estou aqui agora Englobando todo mundo Eles não são apenas Representante nosso Enquanto representante Para poder votar as leis Para poder Colocar em prática Determinadas coisas Da administração pública Essa coisa toda Eles são também Os nossos representantes Enquanto pessoa O que eu quero dizer? A gente Vê Na atitude No comportamento Dos políticos O comportamento Que esse mesmo comportamento Está presente Na nossa sociedade Por que você acha Que tem tanta gente Que apoia o Bolsonaro? Porque uma boa parcela Dessa gente Percebe no Bolsonaro É como se ele Estivesse A pessoa A pessoa Que apoia o Bolsonaro Uma boa parcela Delas Como que elas Vissem uma espécie De espelho O Bolsonaro Como uma espécie De espelho Como se elas Estivessem vendo Elas Na pessoa do Bolsonaro E que o Bolsonaro Sabe representar Muito bem Ou muito melhor Do que ela mesmo Aquilo que ela não consegue Fazer O Bolsonaro faz Então ela diz assim Opa Que cara interessante Esse cara é bom Esse cara sou eu Certo? Voltando o Ciro Gomes Então é isso Quantos Ciro Gomes Que nós temos Aí No nosso dia a dia? Quantos? Eu sei de muitos Eu vejo Assim O Ciro Gomes Por exemplo Presente Em muitas pessoas No meu ambiente De trabalho Só para vocês Terem uma ideia Eu trabalho Numa universidade E quando eu estou Falando a presença Do Ciro Gomes Eu estou falando De professores Colegas de trabalho Que assumam Uma postura Semelhante Ao do Ciro Gomes O que eu quero dizer? Nós temos Por exemplo Colegas Colegas Que estão Do ambiente De trabalho Que são pessoas Boas Pessoas Defensoras Dos direitos humanos Pessoas Que você olha Assim E você diz Nossa que maravilha Esse cara É batalhador Num determinado Momento Você vê um comportamento Dessa pessoa De uma forma Estranha É uma pessoa Que de repente Ela Você tem Um outro colega Só para citar um exemplo Que às vezes Esse outro colega Ou ele até se candidata Ou ele se torna Um coordenador de curso Ou ele se torna Diretor Diretor de faculdade Ou esse colega De repente se candidata Vem um candidato Político Fora da universidade Aí Essas mesmas pessoas Que comungam Casas com as mesmas Ideias Por exemplo Desse colega lá Que se candidatou Essa pessoa Essa que eu estou dizendo Está A outra pessoa Sem ser o candidato A outra pessoa Ela é capaz De desfazer Mesmo tendo Uma mesma ideologia Ela é capaz De pisar Na pessoa Se for preciso De perseguir A pessoa Se for preciso Isso porque Às vezes Tem alguma raivinha Que ficou aí Um determinado dia Essa pessoa aí Que foi lá Se candidatou Ela fez alguma coisa Que eu não gostei Ela Ou foi contra mim Ou foi contra alguma coisa Que eu olhei e tal E não gostei Então agora A minha vida Às vezes É vingar Contra essa pessoa É a vingança Contra essa pessoa Vocês percebem Que Isso que eu estou aqui Colocando aqui Para vocês É Que Muitas explicações Que são dadas Por especialistas Por pessoas Que Professores Que entendem Do mundo da política Que muitas explicações De dizer assim Ah Por exemplo Ciro Gomes É o Ciro Gomes É um partidário Do capitalismo Ou que Tem o apoio Do grande capital Olha Eu diria Eu diria para vocês Assim A gente precisa Prestar atenção Que sim O capital O grande capital Está de olho Nessa gente Está de olho Por exemplo No Bolsonaro E assim por diante Como pode Não estar de olho No Lula Mas num momento Igual a esse Pode ser Que de repente Uma parte do capital Se interesse pelo Lula Melhor do que o Bolsonaro Tá Mas o que eu estou Querendo dizer É assim Que muita gente Se esquece Que No desenrolar Né Do mundo Da política Não é apenas As disputas Ideológicas Disputas Políticas Disputas De posicionamento Porque está defendendo O capital Porque está Isso Está aquilo É isso Mas não Só isso O egocentrismo Ele está Muito presente O lado Pessoal Se eu falar uma Verdade para vocês Assim Olha só para a gente Poder entender Aqui a situação Um Bolsonaro Só vamos pegar O Bolsonaro Tá O Bolsonaro O Bolsonaro Ele Não sabe Por exemplo Que o presidente Lula É inocente Claro que ele sabe Ele sabe Que o Lula É inocente Ele sabe Que o Lula Não é corrupto Que o Lula Não é ladrão No entanto Ele joga Porque aqui Claro existe um jogo Ideológico Existe um jogo De partidarismo Também Em nome do capital Como eu tinha falado aqui Mas existe também Uma raiva Um ódio Pessoal Contra o Lula Porque o que acontece O Lula E aí Muitos bolsonaristas Vêm dessa maneira Que o Lula Pode até ser Uma pessoa boa Mas ele é um sapo barbudo Desculpe a terminologia Que eu estou utilizando Porque é essa terminologia Que pegou Até Nos meios de comunicação Contra o Lula O Lula É um sapo barbudo O Lula É Aquele cara Que caracteriza O cachaceiro O cachaceiro Que fica Nas esquinas Por aí Ou seja Um preconceito Contra A pessoa Do Lula Então a gente vê Assim Umas coisas Terríveis Horríveis Que acontecem Na nossa sociedade No sentido De que As pessoas Elas não são capazes De pensar No coletivo Elas não são capazes De pensar Nos problemas Que a sociedade Está enfrentando O que eu quero dizer Elas Esse amor ao próximo Cristão Ele fica muito No papel Não há amor ao próximo Não há amor ao próximo O que há É uma tentativa De um querendo Derrubar o outro Mesmo que A sociedade Se lasque Se dame Isso porque Quando a gente Pega no mundo Da política Eu dou um exemplo Para vocês Com Bolsonaro Perdendo as eleições É claro que Tem toda essa Essa Cogitação De que Ah, que ele pode ser preso Essa coisa toda Mas são pessoas Que tem dinheiro Está aí os A quantidade de De residências Deles Da família Bolsonaro Estão nadando No dinheiro Um Ciro Gomes Nada no dinheiro Tá Ciro Gomes Aí Alguns aqui Que são anti Lula Lula também Nada no dinheiro Eu não estou nem aqui Situando o Lula Porque As cargas negativas Todas Que eu estou falando aqui Recaem Mais em cima do Lula Principalmente Dos candidatos Que estão aí Que vocês percebem É a Tebd contra o Lula É aquela Sara Contra o Lula É aquele outro rapaz Como a minha fugiu Que agora O Davi Acho que é Como é Não Praticou uma injustiça Contra a Manuela Mas Aquele outro rapaz Que eu acho que é de São Paulo Não sei Que defende os empresários Aquela coisa toda É o Ciro O Ciro bate mais no Lula Do que no Bolsonaro Então As cargas pesadas Recaem Todas em cima Do Lula Querem ver o Lula Na sarjeta Aí eu Continuo Mesmo que esse país Vire uma merda Desculpe A expressão Mesmo que esse país Se desgrace Tudo Porque Para eles ali Não importa O Ciro Gomes Pode perder as eleições No segundo turno E ir novamente Para Paris O que ele pode fazer Ele pode até Ter desistido da política E arrumar um apartamento Lá em Paris E ter sua boa vida Viver muito bem E o país Vira uma merda Se lasque Igual que eu estou lembrando aqui Do Fernando Henrique Cardoso Para onde o Fernando Henrique Cardoso foi? Onde o Fernando Henrique Cardoso Está agora Nesse momento? O Fernando Henrique Está Passando fome? Está Com problema de emprego? Problema de dinheiro? Bom senhor Meu amigo Esse é o recado Que eu queria passar Para vocês Agradeço muito Esse aqui foi um momento De reflexão Por isso que o vídeo Acabou ficando um pouco longo Vamos ver se a gente faz Uns pequenos recortes Para ajudar Um pouquinho Quero desejar Um ótimo dia Hoje é dia 6 de setembro Amanhã É o dia 7 Já está Havendo uma articulação Um gasto de dinheiro Para fazer um 7 de setembro Bombástico Para defender O homem Das injustiças O homem mais injusto Que já vi Em todos os tempos Chamado Jair Messias Bolsonaro Até a próxima